Sami Zayn, acerto de Ilso sem querer! Cadeirada do Roman Reigns! Spear! O juiz retorna! E a vitória de Roman Reigns! O final que Sami Zayn não esperava. Meu irmão, eu não estou fazendo isso, meu irmão, eu posso ser honesto, eu me sinto ruim de como isso foi naquela época. Mano, esquece, 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 esquece. Aquilo foi no passado, essa noite, essa noite é o que é. Essa noite é a grande noite, essa noite é a grande noite. Você tem a sua chance, você tem que ir lá e mostrar quem você é, cara, você. Você tem tudo pra ser o próximo campeão. Sami Zayn. Boa sorte, mano. Obrigado, obrigado. Obrigado, Jay. Tô vendo, vou tá levando. Jay, 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 Jay. Como é que foi essa conversa com o Adam Pearce? Tudo bem, cara. É mesmo? Eu e Cody vamos ter uma combate pelo título mais uma vez. Dessa vez vamos recuperar o título. E quem sabe? Talvez na semana que vem nós três teremos o título. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Enfim, muito tempo e 앉aam. Tá, sim. Aí, pessoal para o annihilando. Assim faz, com a única Cassucci e Spinney e Up, Neckysh. Tá! T rowso semi zen, tem que estar. T boys, o semi zen, tem que estar, tenho80, de conquistar o título mundial peso pesado. Nessa noite